Vou fazer ele agora, meu pior prof... Mano, a gente precisa de 580 dólares. Vamos querer, vamos querer. Insanizada, clã. Tem sorteio mensal do Insane também, viu? Passa, passa. Puta, veio 14, velho. 15 era M4. Tem sorteio mensal do Insane também. Aqui, ó, uma luva Vice de 8 mil reais. Pra quem usar o cupom SAULO, que dá 100% de bônus. E SAULO, 30, que dá 30%. Cada dólar depositado, uma chance de ganhar. Dois verdes nas últimas 100 rodadas. Então, pouco verde, pouco verde. É que o random.org tem que vir o número 1 pra vir o verde, né? Em 15 números tem que vir o número 1. Aí vem o verde. Ai, espala do número 1. Pronto, pronto, ganhamos. A gente vende ela, que nós não queremos ela. Vende o resto tudo. Tá na good. Tá tranquilo. E, mano, bati a meta. A meta, nem vou querer mais. É isso. Tá ótimo. Parei. Não tem a Minimalware? Essa daqui é a WellWarning. Minimalware 624. Vamos ver se vai ter disponível ela mesmo, porque só tem uma. A gente depende desse vendedor estar acordado. Agora. Erro. Ah, skin out of stock. Então vamos pegar a FT mesmo. Tá suave, ganhamos ela praticamente de graça. A FT vai ter, eu acho. A FT eu acho que vai ter. Aí. Chama, clã. Ah, Saulo, como que usa o cupom aí no Insane? Cupom Saulo te dá 100% de bônus. Aí você vem aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? 100% Saulo, S-A-U-L ali, ó. Cupom Saulo30 te dá 30% de bônus em todos os depósitos. Aí você vem aqui e coloca aqui, Saulo30, toda vez que você for depositar. Agora é só esperar essa mag chegar e aceitá-la. Coisa linda. O link do Insane tá disponível aí pra vocês. Aqui na Twitch, exclamação Insane. Do YouTube aí o link tá na descrição, fechou? Ah, e como é que tá o Battle Pass ali pra ganhar a experiência de graça? R2M, 318 pontos. Eu vou bater ele agora. Já pega quatro biscoitinho aqui. Ok. O jogo começou duro pra mim, hein? Não, os biscoitos tem como. Mas eu queria tentar combar quatro biscoitos. Só que não tem mais nada pra fazer. Vai ter que ser aqui mesmo. Eu vou aqui assim, ó. Presente, biscoito. Agora eu não sei se eu movo pra cá. Aí agora. Aqui já foi, Jeff. Vamos outro, vamos outro. Vou fazer aqui primeiro. Aqui, aqui. Aí depois aqui. Aqui, aqui. E depois aqui. Agora. Vamos lá. Aqui, aqui. Já fui de arrasta também. É difícil esse joguinho. É difícil. Ah, tem aqui. Quatro presentes. Aqui, aqui, aqui. E a bota aqui. Aqui. Vamos lá. O que é isso? É pra desbloquear a caixa de graça, né, irmão? Enquanto a gente espera chegar a skin, a gente vai jogando esse joguinho. Naquele jeitão. Só que tem que ter paciência nesse joguinho. Você tem que ficar pensando o que fazer pra ficar na gude. Só que aqui eu não tô jogando muito na inteligência, não. Eu tô jogando no modo fudas. Eu vou aqui assim. Ué. É, porque se eu jogar na inteligência, o chat fica tiltado. Que eu ganho de todo mundo, saca? Eu já fiquei top 1 oito vezes seguidas aqui no joguinho do Insane. Oito vezes seguidas. Aí eu parei, né? De jogar sério. Ai, meu Deus do céu. Aqui já acabou? Então vamos outro. Caralho, é que começamos muito mal esse joguinho aqui. Mas dá pra dar bom. Presente. Folhinha. Tei. Tá bom, eu nem quero ganhar isso aqui mesmo. É só de sacanagem enquanto esse aqui não chega. Mas se eu ganhar, foda-se também, mérito meu. Não quero, mas tô indo aqui assim, tá ligado? Tem pressão, tem pressão. Eu já vou resetar também. Caralho, mas o Insane tá achando eu nunca tenho combinações gods. Aquela combinação de 5. Cadê, mano? Cadê a Meg? Deixa eu ver se aquela de 900 dólares tá disponível. Se ela tiver disponível, eu vou pegar e que se foda. Vou ter uma Meg de 850 fucking dólares. E veio. Nova de fábrica. 4.537 reais essa Meg 7. Não, pra acompanhar essa Meg, precisamos de adesivos. Ah, depois nós pensamos no adesivo. Depois nós pensamos num craft legal. Por que que ela é cara, guys? Porque olha só os itens que tem nela ali embaixo. Embaixo dela. Tá vendo a Alp Prince? Caríssima a Alp Prince, né? Por isso ela é cara. Ela é o único item de contrato direto pra Alp Prince. Então meio que a Alp Prince puxou o preço dela pra cima, tá ligado? E se a Alp Prince valorizar, vai subir mais ainda. Aqui tá ela. Float 0.06. Eu tenho uma Meg agora que vale um rim. Depois a gente tem que pensar em um craft bolado pra fazer nela, cara. Depois a gente tem que pensar num craft bolado. Ganhamos uma Meg 7 de 4.500 reais. Os TR tão vindo aqui. Serelepe. Tranquilinho. Ah, vou ruxar, vou ruxar. E como é que vai tá Menino Saulo aqui, ó? Ah. Tome. Menino Saulo vai tá aqui. Ah, espera! E toma um pulante aqui. E toma um abrinte aqui. E pega lá. E toma aqui. E pega lá. E toma atrás do muro. Tá maluco, clã? Pô, bela skin, hein, clã? Agora eu quero ver se é verdade que essa bike cai daqui. Nossa, é fake news, mano. Fake demais! Caríssima! Mas nós vamos recuperá-la no Insane que ela vai sair de graça. Nós precisamos recuperar mais 300 dólares pra ela sair de graça, né? Ó, essa daqui a gente consegue vender. Pronto. Com quantos dólares a gente entrou? Quando a gente chegou aqui no Insane, a gente tinha quanto? Vamos lá, clã. A gente precisa de mais 300 dólares pra sair de graça essa doze. E a gente ter ganhado ela 100% gratuita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não veio de primeira. Caralho, que sequência de preto, hein? Agora é vermelho. Não devia ter feito isso. Veio 3! O 2 era M4 vermelha, velho. Caralho! Veio 3! 3! E agora veio M4 vermelha. Tá valendo. Caralho, se nós tivéssemos jogado no vermelho de novo, se a gente tivesse atrasado uma vez ali a jogadinha, né? O verde era o nosso lucro. Era o nosso lucro infinito. O verde era o nosso lucro infinito. E além? Impossível vir dois verdes seguidos. Acontece. Basta o random.org sortear duas vezes seguidas o número 1, sendo que tem do 1 ao 15. Preto. Gostei da estratégia. Na verdade, não tem estratégia nenhuma. É só o verde e o preto e a arminha. Mano, eu vou de vermelho. 200 dólares no vermelho. Ok. Vermelho de novo. Vermelho de novo. Vamos. M4 vermelha. Melhor coisa que podia ter acontecido. 750 dólares pra conta. Já tá bom. Antes da gente começar a fazer muita merda. Vender tudo. Tamo com 1.750 dólares. Sendo que a gente já retirou uma mag de 843 dólares. 744 mais 843. 2.587. Então a gente lucrou... No final das contas, a gente lucrou 587 dólares. Em reais dá 3 mil reais. Maravilhoso. Show de bola. Link do Insane tá disponível aí pra você. Cupom Saulo te dá 100% de bônus no seu depósito. No primeiro depósito. E o cupom Saulo 30 te dá 30% de bônus em todos os seus depósitos. Fechou? Ganhamos essa mag de 4.500 reais. Fazendo loucura. Tá lá, guys. O link do Insane vai estar disponível aí pra vocês. E não se esqueça. Cada dólar depositado no Insane é uma chance de ganhar uma luva vice de 8 mil reais nesse meio de fevereiro. Fechou? É nóis. Um beijo e fui. E não se esqueça. 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 Obrigado.